Em um ano, o programa Melhor em Casa atendeu mais de 16 milhões de brasileiros. São pessoas com necessidades de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos ou que estejam em situação pós-cirúrgica. Tudo com recursos do SUS. Nesse primeiro ano de programa Melhor em Casa, 22 estados já passaram a receber atendimento de equipes de apoio e visitas domiciliares. Quem nos dá mais detalhes sobre esse assunto é Eder Pinto, que é diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Diretor, qual o balanço do ministério para esse primeiro ano de programa? Enfim, quais os casos mais atendidos, o perfil dos beneficiados? Nós temos uma avaliação muito positiva desse primeiro ano do Melhor em Casa. Tanto pela adesão dos estados e municípios, nós temos 22 estados, quase 70 municípios já com as equipes em funcionamento. E o perfil desse atendimento é um perfil bem variado. Um em cada cinco pacientes, eles têm problemas relacionados com AVC, que as pessoas chamam de derrame. Sequelas de AVC, atendimento. Mas nós temos fraturas, fraturas de fêmur, problemas respiratórios, problemas neurológicos. Então é uma quantidade muito grande de atendimento que antes a pessoa precisava ficar no hospital e agora ela pode ficar no conforto de sua casa. E essas chamadas internações domiciliares, quantas são e geram também economia, tanto para o ministério quanto para os cofres dos estados? Nós temos nesse um ano de funcionamento aproximadamente 87 mil internações. São números muito expressivos. Significa dizer que considerando a média de internação de cada equipe que tem hoje, é como se nós tivéssemos quase um hospital de 9 mil leitos. Então é um avanço muito importante e além de ter mais qualidade para o usuário, deixá-lo perto de sua casa, no conforto de sua família, livre de infecções hospitalares, a economia, são os raros casos que a gente tem muito mais qualidade que a economia. Estudos mostram que a economia vai de três a quatro vezes. É mais barato fazer a internação domiciliar do que a internação no hospital. E como os municípios interessados ainda podem aderir ao programa Melhor em Casa? A adesão dos municípios e dos estados é permanente. Basta que os municípios, seguindo as regras da portaria, eles consigam aprovar nas comissões intergestores bipartite e encaminhar o projeto ao Ministério da Saúde. Estando dentro das regras, o Ministério aprova e imediatamente ele começa a passar recursos para a implantação das equipes. Obrigada pela entrevista. Bom, e vale lembrar que as equipes multidisciplinares atendem 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, também funcionando em esquema de plantão. E cada paciente deve receber, em média, duas visitas por semana. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.